Os incêndios florestais no Canadá já emitiram mais dióxido de carbono do que um ano de atividade no setor mundial da aviação. Para se ter uma ideia, o valor é quase igual às emissões anuais do Japão, pouco mais de mil milhões de toneladas de CO2 em 2021, o quinto maior poluidor do mundo. Os fogos queimaram até agora mais de 13 milhões de hectares, o equivalente a toda a área da Grécia, por exemplo. Desde maio, o Canadá recebeu a ajuda de cerca de 5 mil bombeiros de 12 países, incluindo o de Portugal. A Hugo Borges, comandante da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Batalha, coube a liderança dos 38 bombeiros portugueses integrados na missão, que eram da região centro e da região autónoma da Madeira. Foi uma liderança facilitada porque os bombeiros portugueses já estão habituados a estes desafios, a nível operacional e de motivação do pessoal. Não senti dificuldades, disse Hugo Borges, comandante dos bombeiros voluntários, da Batalha à imprensa portuguesa. O Canadá prepara-se agora para mais ondas de calor. O risco de incêndio deverá estar acima do normal até setembro.